Tribuna Virtual está de volta, agora com a participação do deputado Major Meca do PSL. Boa tarde, deputado. O senhor tem 10 minutos. Boa tarde aos deputados e deputadas que nos acompanham aqui na Tribuna Virtual. Boa tarde a todos que nos acompanham pelas redes sociais e pela TV Ales. Eu me encontro no bairro de Taipas, em frente à 2ª Companhia do 18º Batalhão. Eu, em cumprimentar os nossos irmãos policiais militares, em fazer uma ronda de fiscalização, e fazer também um contraponto ao vídeo exibido pelo senhor governador Agrepino Dória, na data de ontem, onde, infelizmente, ele, por mais uma vez, privilegiou a publicidade, o marketing e se utilizou da nossa farda, da nossa viatura e, pior, da imagem dos soldados da Polícia Militar, que hoje, no nosso Estado, atravessam uma dificuldade enorme por conta dos baixos salários e por conta da precariedade, tanto de equipamento, como de estrutura, que todos eles atravessam. Eu vou citar aqui o exemplo da 2ª Companhia do 18º, mas isso acontece em inúmeras companhias da Polícia Militar no Estado de São Paulo. Olha só, você, cidadão que nos ouve, o senhor Agrepino, na sua fala, no vídeo que ele exibiu ontem, ele falou da compra de câmeras e da compra de coletes balísticos. Primeiro, que a Secretaria de Segurança Pública não comprou câmeras. Trata-se de um contrato de comodato de 30 meses. Comodato é o empréstimo do equipamento. E nesse empréstimo desse equipamento, nesse contrato, o Estado está pagando mais de um milhão e meio de reais para a utilização dessas câmeras. Olha a incoerência. Os nossos soldados, hoje, não têm bota para trabalhar. Muitos não têm fardamento. Aqui na 2ª Companhia do 18º, é insalubre o alojamento que os policiais têm à disposição para se trocar e ajustar os seus equipamentos e colocar a sua farda. Sala de aula totalmente indigna ao profissional policial militar que defende o povo de São Paulo. Eu estive em uma delegacia aqui na Zona Norte que os policiais civis não têm colete balístico para trabalhar. E o senhor governador João Agrippino Doria fazendo investimentos milionários em publicidade. A exemplo da ação que nós impetramos do remanejamento de mais de 190 milhões de reais das pastas da educação. Deputado, pode continuar. Continuando, os mais de 190 milhões que o governo fez de remanejamento das pastas da educação, da saúde, da fazenda para a pasta da publicidade. Governador, os nossos policiais passando fome os nossos policiais passando por extremas dificuldades não só para sustentar a família mas para desempenhar o seu trabalho policial para defender o povo de São Paulo que o senhor fazendo publicidade com a nossa imagem até quando o senhor persistirá no uso da imagem das nossas polícias. Governador, o senhor até o presente momento não demonstrou um gesto no cumprimento do seu compromisso de governo a palavra que o senhor deu de que as polícias de São Paulo seriam a segunda polícia mais bem paga do país até o presente momento o senhor não fez um gesto que demonstrasse fidelidade ao seu compromisso de governo ao seu compromisso assumido dentro dos quartéis e das delegacias e perante os trabalhadores dos cidadãos de bem do povo de São Paulo todos nós estamos aguardando as suas iniciativas na valorização real dos nossos policiais nós estamos acompanhando outros entes da federação valorizando as suas polícias a exemplo do estado de Santa Catarina que na última segunda-feira apresentou na Assembleia Legislativa o reajuste salarial dos seus policiais por volta de 30% aí sim fazendo da polícia militar de Santa Catarina a segunda mais bem paga do Brasil e o senhor que está à frente do estado mais rico da nação não consegue fazer gestões na valorização das pessoas na valorização do ser humano o senhor sabe que nós já demos ciência ao senhor que as polícias no estado de São Paulo são as polícias que apresentam o maior número de suicídios o maior número de operadores com depressão pela fatiga física e psicológica que apresentam por não terem horário de folga porque pelos baixíssimos salários que o senhor paga os nossos policiais eles obrigatoriamente têm que fazer bico e o senhor de forma extremamente desumana submete os nossos policiais a esse constrangimento a exemplo do que aconteceu ontem os dois soldados constrangidos pois estão revoltados com a forma como estão sendo tratadas no nosso estado e o senhor aproveitando-se do nosso trabalho fazendo marketing e enganando o povo enganando-se porque esses policiais nas companhias de rádio de patrulhamento eles não têm disponível para treinamento não têm o resultado que a polícia militar apresenta a todo o Brasil tornando São Paulo o estado mais rico é por conta da força de vontade desses homens e mulheres em servir ao cidadão de bem ao seu espírito vocacionado e não por causa do governo que tem é apesar do governo que tem eles permanecem fiéis à população e trabalhando mas eu chamo a sua atenção aqui Agrippino Dória por trás dessa farga está um ser humano que ultrapassa grandes dificuldades eles não fizeram home office eles permaneceram na linha de frente já são mais de 100 policiais mortos no estado de São Paulo veteranos já passou de 500 e os nossos veteranos continuam fazendo bico por conta do salário de miséria que tem governador eu insisto em dizer ao senhor e ao seu governo a polícia de São Paulo pede socorro muito obrigado a todos obrigada deputado o senhor gostaria de se reescrever não muito obrigado obrigado boa tarde o tribuna virtual vai para o intervalo voltamos já não saia daí não saia daí até a próxima eu tchau 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 tchau